Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês como é que foi a nossa passagem por Ouro Preto. A gente conheceu as igrejas, aproveitamos a gastronomia local e passeamos e nos divertimos bastante com o Billy e com o Mike. E eles têm um recadinho para vocês aqui. Ô pessoal, se inscreve no canal, curte e compartilha nossos vídeos, tá bom? E aquele abraço! Tchau, tchau! Neste mirante nós conseguimos enxergar a igreja Nossa Senhora da Conceição, lá no alto do Amor, a da Santa Ifigênia, lá no topo. E aqui à direita, mais ao lado da mata, a das dores. Essa é a vista que nós temos aqui. Os monumentos... E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL